Léo Cassiano, estava há pouco ouvindo a CNN e o comentário é a baixa do dólar devido à vitória de Lula, de acordo com eles essa entrada de dólar estaria aliada a uma visão de que o Lula e ele educadamente a visita que continua é mais aceito no cenário internacional qual a sua opinião sobre o tema? Então a minha opinião sobre o ponto de vista deles eu não tenho como dar mas assim, eu acho que eu evito fazer conjectura com base em um dia só a gente teve, por que eu comecei o dia fazendo vídeo no Instagram hoje? Porque eu imaginei que existia a possibilidade considerável de vir um dia mais pressionado que diga-se de passagem, começou pressionado e eu gostaria que vocês estivessem a par da minha opinião sobre a situação para justamente reagir vendo eu falar, me ouvindo falar e sabendo, olha, está pensando assim assim assado, essa é a visão que ele tem no mercado nesse momento acabou que o dia acabou bem positivo para os ativos, acho que foram quatro ativos do portfólio de 30 que fecharam negativo a gente viu ali Alpargata, se não me engano fechar com nove pontos alguma coisa para cima por sempre vários acima de seis então assim o dia acabou indo em uma direção muito menos complicada do que eu imaginei mas assim qual é o meu ponto aqui? o meu ponto é justamente esse eu evito fazer conjectura com base num dia só essa ideia de ficar falando o que aconteceu e o que aconteceu é muito bonitinho para jornal porque o cara tem que fazer matéria ali todo santo dia é uma coisa relevante a queda do dólar e a subida da bolsa especialmente porque foi vendido uma ideia completamente diferente tá o que eu acho que a gente vê que eu acho que veria também no caso do Bolsonaro ter ganho especialmente nesse curto prazo é o que? passou aquele trauma todo aquela neura toda de eleição foi vendido durante toda a eleição isso daí é comum é corriqueiro a ideia de que um deles era o nazismo que ia se instalar no Brasil e o outro deles que era o comunismo completo que se instala no Brasil e aí você cria uma dicotomia que parece que para um lado parece que só uma vitória é salvo o país para o outro lado só uma vitória é salvo o país e isso simplesmente não é verdade certo? a gente viu hoje pelo resultado do mercado que assim aquele abalo todo sísmico que ia ter tinha gente falando vai ter circuit breaker vai ter vão ter que parar a bolsa para pegar mais de 15% meu Deus do céu erraram certo? então assim essa ideia toda de vender assim por que se vende desse jeito? porque está tentando se virar voto até o último minuto mas o fato é que ali a gente tem dois governos consideravelmente consideravelmente dois governos absurdamente populistas certo? então não é foi o que eu falei 300 vezes aqui não tem uma grande diferença vende-se que tem uma grande diferença mas não tem provavelmente uma grande diferença certo? é populista mentiroso de esquerda e populista mentiroso de direita a grande diferença ali que para mim era muito relevante é o enfraquecimento das instituições mas fora isso é bem mais do mesmo tá? ah mas o Lula é pró social o Bolsonaro está lavando a égua de dar dinheiro para a galera para a parte mais baixa de renda da população também é populismo se eu vou tocar fogo em dinheiro para a população acho ótimo ter projeto de auxílio social e blá 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 mas tocar fogo sem pensar no orçamento e dane-se o amanhã é populismo puro tá? então assim com relação a Dola eu acho que assim um ponto que ajuda bastante e aí a gente não sabe como é que vai ser essa oscilação tá? mas um ponto que ajuda bastante é a gente ter o final desse período de parece que vai ter convulsão social o tempo todo essa esticada agora por exemplo com paralisação de estrada e tal não se lia a PRF a Polícia Rodoviária Federal claramente como cooptada ali pelo governo não se lia certo? mas assim uma parte considerável do problema passou a ideia ali de que ah o Lula é mais aceito pelo cenário internacional eu acho que a falta de um risco tão agressivo de crise institucional que é mais aceita pelo internacional certo? porque a galera tava ficando com medo e era justamente o receio que eu tinha comentado várias vezes e que a gente vê agora a gente vê agora um exemplo bem claro é justamente o que? o de eu ter enfraquecimento ou cooptação das instituições eu comentei naquela na declaração lá do porquê do meu voto eu comentei vejo como problemático a cooptação do judiciário e aí ah não é bem assim então vê o que acontece quando coopta a PRF que é um órgão de estado bem bem menos relevante do que o judiciário você coopta a PRF e aí ponto vê os últimos dois dias no dia da eleição a gente teve supressão de voto uma tentativa clara de supressão de voto com o advento de não respeitar uma 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 ordem do TSE e hoje a gente tem corpo mole de madrugada começou a tentativa de fechar a estrada aquilo ali poderia ter sido resolvido rapidamente mas não é aquele negócio eu estou esperando autorização de não sei quem é simplesmente corpo mole tá então assim quando se você vê o efeito nocivo que tem porque a gente está tendo problema e assim aquilo ali não é greve de caminhoneiro tem manifestação da CNI se não me engano da CNA alguma coisa assim coisa nacional de transporte tem das lideranças de caminhoneiro todo mundo falando a gente não tem nada a ver com isso tem FPA se não me engano não sei o que do agro já pedindo pelo menos deixa passar pode fazer a manifestação mas não trava a via deixa passar precisam atrasar o consumidor e não sei o que então assim claramente aquilo ali é um movimento de gente que está descontente com o processo democrático tá se a gente vê o nível de dificuldade de lidar com uma manifestação dessa só pela cooptação só pela clara cooptação da PRF da Polícia do Rio de Janeiro imagina o que acontece quando você começa a coopta judiciário certo então assim acho que o exterior não está feliz que é o Lula que assumiu acho que o exterior está feliz que a gente tem uma redução considerável do risco institucional que corre no país certo e aí você vê a possibilidade de entrar no país de forma mais clara acho que essa questão aí das manifestações vai deixar o internacional um pouco assustado até que se resolva por quê porque não adianta ganhar a eleição Estados Unidos aconteceu isso o Biden ganhou a eleição e o que aconteceu foi uma sequência de negação de acreditar que não foi acreditar de pregar que foi roubado e bababá e não sei o que e aí a gente viu no Capitólio a invasão em 6 de janeiro certo então assim tem todo um embrólio até formalizar o Lula assumindo a eleição tem todo um embrólio aí de encrenca para ser visto tá e aí o que eu acho acho que é isso eu evito ficar fazendo leitura em cima de movimento de curto prazo porque é uma coisa que é chute e mesmo que seja eles gostam mais do Lula a gente não sabe como é que vai fechar o dia de hoje o Bolsonaro não fala há algum tempo eu recebi 300 memes dele tá tem o cara desaparecido onde é que tá paga-se recompensa para quem encontrar e por aí vai por quê? porque ele não falou desde a eleição certo? nada 24 horas que o cara não fala nada nada o presidente do país então assim tem bastante água para rolar ainda eu me prenderia pouco na movimentação de curto prazo e mais em questões estruturais o que me interessa nesse momento o Lula aparentemente vai tirar fogo e não vai divulgar ministério até semana que vem eu acho assim pedir para levantar a volatilidade mas cada um cada um essa é uma parte relevante como é que vai ser definido o ministério tá a parte da transição de governo é outra parte relevante tá a resolução dessa questão de a galera travando estrada e querendo começar a fazer insurgência no país essa é outra parte relevante aquilo ali tem que ser tocado tem que ser resolvido tá e assim não entendo como é que o judiciário não está atuando de forma mais ativa nesse negócio mas assim aquilo ali tem que ser abafado tem que ser resolvido porque se esse negócio começa a crescer vira um problema vira uma questão tá então assim basicamente esses são os três pontos que eu focaria neste momento e aí à medida que as coisas vão acontecendo a gente vai vendo mais o que que pode acontecer focaria zero em bolsa variou positivamente hoje ou se a bolsa tivesse caído 10% hoje pra minha opinião é a mesma porque o país é o mesmo não interessa que a galerinha desesperou que é o Lula essa parte não é relevante o que o Joãozinho Pedrinha Mariazinha e a Carlinha pensam não me interessa me interessa o mundo real no mundo real foi eleito alguém que é populista e vai sair alguém que é populista ponto acabou um deles tinha mais poder de fazer um estrago institucional que o outro não tem maravilha certo então assim essa é a parte que me interessa a parte de oscilou preço oscilou dólar no curto prazo é irrelevante a gente tem que ver como é que vai ser a curva no médio e longo e pra isso a gente precisa saber como é que vai ser apareceu ali numa lista a DAD cotado pra ministra da fazenda pô é chute nos meus ovos tá de sacanagem no meu ovo porque eu não tenho dois mas assim tá de sacanagem a DAD bota a DAD na educação mas não me bota a DAD na fazenda que vai ser assim pô é desnecessário então assim essa definição é relevante tá se entra ali Meirelles Marcos Lisboa que seja um time composto de várias pessoas porque vai dividir em três ministérios não importa bota o DAD no planejamento não tem problema agora me bota alguém sério na fazenda ou com um braço direito sério na fazenda uma vez que eu faço isso ponto resolveu tá aí eu começo a vislumbrar um médio e longo prazo nesse momento ainda muito muito nublado tá a mesma coisa que eu falo lá da decisão de investimento na Oila nublado nublado ainda não dá pra tomar decisão tomar decisão a decisão tá tomada o portfólio tá montado ainda não dá pra querer prever pra onde é que vamos tá